Uma cultura milenar que combina a modernidade com a tradição. Um povo que cruzou oceanos e se espalhou pelo mundo. O TVE Repórter celebra os 60 anos da imigração japonesa no Rio Grande do Sul. A história das primeiras famílias de imigrantes. Vai quando chegou aqui e disse que terra maravilhosa, que dá pra plantar o ano inteiro. O japonês que resolve sair do Japão pra tentar a vida em outro lugar, eu acho que já tem um perfil diferente do japonês comum. E o legado do Japão no estado gaúcho? Uma coprodução entre TVE, TV Mar de Rio Grande e TV Cevalli de Novo Hamburgo. Domingo, 9 da noite.